Esse final de semana a Carro Fácil está aberta para você negociar, vir conhecer o estoque de seminovos e fazer aquela negociação especial. Eles garantem taxas, garantem descontos na negociação à vista, parcelas especiais para você que vai financiar, vale a pena você conferir. E olha aí, tem Fiesta Hatch Personalité 1.04 Portas 2003, só R$ 17,900 à vista ou 60 parcelas de R$ 533 sem entrada para você. Tá vendo que fácil? Siena Stille 1.6, 16 válvulas, ano 99, carro completo, hein? Só R$ 12,900 à vista ou 48 parcelas de R$ 499 sem entrada. E tem também Fiesta Hatch GL 1.0, ano 2000, só R$ 11,900 à vista ou 60 parcelas de R$ 399 sem entrada. A loja fica na Marechal Floriano Peixoto, 6951, telefone 3092-1149. O site é ocarrofácil.com.br e não esquece, esse final de semana vem negociar.